Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário! Você sabe que dia é hoje? Hoje é sábado! O sábado é o sétimo dia da semana! Sábado, dia 19! O mês é fevereiro! E o ano, 2022! E a nossa data escrita fica assim... 19 de 2 de 2022! O 2 representa fevereiro, o segundo mês do ano! O primeiro foi janeiro! Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, fazendo muito calor! O dia está nublado, com sol entre nuvens! O dia está churroso! Confira aí, onde você mora! Tenham todos um ótimo sábado! E aí E aí E aí E aí Tchau.